Reagindo a entrevista coletiva de Rodrigo Santana. Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Dragão de Aracaju. E hoje vamos aqui reagir a entrevista coletiva de Rodrigo Santana após o empate em 0x0 contra o Operário. Vamos ver o que o Rodrigo falou. Mais uma vez, para manter a tradição, eu não vi o vídeo, só para eu poder ter uma reação o mais natural possível, dar minha análise de bate-pronto, sem planejamento. Não é a melhor forma, ou é a melhor forma, enfim, é a forma que eu escolhi que fica mais legal para produzir esse vídeo aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo e deixar seu comentário, o que você achou do empate, o que você achou das palavras de Rodrigo, o que você achou das minhas palavras. E lembre-se, eu sempre peço isso, porque é muito importante para a gente, o seu like faz com que o vídeo chegue a mais azulinos, mais azulinas, e assim leve o nome do nosso canal e o do Confiança, óbvio, cada vez mais longe e é muito importante a gente estar marcando território aqui também no YouTube. É isso, turma. Fica aí com o react da entrevista coletiva de Rodrigo Santana e até a próxima. Fui. A gente, Milena, realmente a gente saiu com esse gostinho aí de poderia ter retornado com os três pontos, mas também valorizar o empate aqui fora de casa diante de uma equipe extremamente organizada. O Matheus, a gente está fazendo um grande trabalho aqui, uma equipe muito competitiva, uma equipe que chegou ao 18º jogo sem derrota. aqui no seu estádio. É uma equipe que a gente precisa valorizar muito esses pontos. A gente sai muito chateado pelo que a equipe também criou, pelas chances criadas. Acredito que tivemos duas penalidades máximas ali que poderia mudar o panorama da partida, inclusive no primeiro tempo, onde o próprio atleta do adversário confirmou que ele fez o pênalti, que ele deu a carga no Berola. Eu acredito que ele poderia ser uma expulsão, acredito que ele poderia mudar e a gente ter uma maior vantagem. Mas saio feliz por ter o segundo jogo sem tomar gol. A equipe se comportou muito bem taticamente. As alterações no segundo tempo também. Os jogadores entraram com bastante atenção, com bastante concentração, a gente conseguiu equilibrar um pouco. E não é fácil. Não é fácil jogar contra o Operário aqui. A equipe do Operário está de parabéns. Vem fazendo um grande trabalho. O Matheus vem fazendo um grande trabalho. E eu fico muito feliz por não ter tomado o segundo jogo sem tomar gol. Bem, nessa resposta à Milene do Programa Maria Chuteira, ele valoriza o ponto, elogia algumas vezes o Operário, o trabalho de Matheus Costa, 18 jogos que o Operário está lá sem perder. O que eu concordo com ele, trazer um ponto de ponta grossa em qualquer situação, ainda mais com esse Operário muito forte desse ano, é sim muito bom, principalmente para um time que está ainda brigando, com perspectiva de brigar na parte de baixo da tabela, que é o nosso. Pode ser que essa perspectiva mude, mas por enquanto é essa. Então, acho um ponto bem interessante, bem ajustado. Gostei do ponto conquistado pelo Dragão lá em ponta grossa. Então, nisso aí nós concordamos. Sobre a arbitragem, realmente, a arbitragem foi em dois pênaltis que ele comenta. Teve aquele lá, o Inluide, que foi falta, mas parece que foi fora da área. E teve também Berola, que também pode ter sido fora da área. De qualquer sorte, foram dois lances que sequer a falta foi dada. Dois lances que poderiam ter mudado o jogo, poderiam ter gerado a expulsão de Silva, por exemplo. Duas penalidades máximas, ou mesmo duas faltas muito perigosas. Infelizmente, mais uma vez, a arbitragem falha. A gente já tem cobrado melhoria da arbitragem, melhoria técnica da arbitragem, o VAR para auxiliar. Enfim, até quando a gente vai estar perdendo, deixando pontos para trás por conta da arbitragem. Não é a primeira vez que isso acontece. E, infelizmente, a gente sabe que não será a última. Ele ainda elogia um pouco os seus atletas, fala das chances criadas, realmente, mas precisava um pouquinho mais de esmero, um pouquinho mais de qualidade para finalizar isso. Tudo bem, o goleiro do operário também fez buro, duas boas defesas, pelo menos. Enfim, uma análise bem equilibrada e coerente com o que aconteceu em jogo. Sigamos. Sim, foi como eu estava falando. Feliz por não ter tomado gol. Já é o segundo jogo que a equipe tem se comportado bem. Entrega a tática, competimos bastante. Enfrentamos uma equipe que, durante toda a temporada, sempre vem fazendo gol dentro de casa. E a gente conseguiu segurar o adversário. Tivemos chances em transições, tivemos chances em criações de jogada, tivemos penalidade. Então, a gente sai feliz com o empate, mas muito triste pela arbitragem. Muito triste por algumas coisas que a gente escuta ali no banco, que não é legal. Mas isso daí nos dá força, para continuar trabalhando, para mostrar que a gente está evoluindo, a equipe está encaixando, os jogadores estão ganhando mais confiança. tendo uma leitura melhor tática, e isso nos dá mais ânimo, mais vontade de vencer, de trabalhar, de crescer, de evoluir dentro da competição. Mais uma vez, ele ressaltou, eu até esqueci de comentar isso, de não ter tomado gol, a importância de ser o segundo jogo, seguido na temporada, não sofrendo gols. Falou da entrega tática do time, realmente de estar muito encaixado, dentro das características que o Rodrigo quer, pelo menos é o que a gente imagina que ele queira, pelo que ele botou em campo. E falou mais uma vez da arbitragem, fica triste, exaltou mais uma vez o Ferraviário, que sempre tem feito gols em casa, e falou umas coisas que ele escuta no banco, a gente até já imagina o que é. Infelizmente, esse tipo de coisa acontece no futebol, inclusive isso até afeta o erro de arbitragem. Como eu falei, eu falei isso na live, após a partida, ninguém acorda e diz, como a gente vai prejudicar o futebol nordestino. Mas está claro que nas decisões, nas divididas, entre o time do Sul e o time do Nordeste, sempre a mão vai pesar mais ou menos para o time do Nordeste, a depender da situação. Sigamos. Alisson, boa noite. Eu vejo assim, desde como a gente chegou a recente, não tivemos alguns amistosos, a gente está testando alguns jogadores, alguns sistemas, alguma dupla durante os jogos. E a gente foi mexendo a cada jogo para buscar o melhor encaixe. E assim que a gente encontrasse um sistema defensivo um pouco mais justo, não tomasse gol, não sofresse tanto, a gente iria procurar a sequência. e foi o que aconteceu no penúltimo jogo. Quando a gente toma gol, não atribuímos apenas a um atleta ou não, é o outro. A gente atribui ao sistema, está cobrindo um pouco mais a bola, tem um pouco mais de atenção. E parece que está bem encaixado ali com o Serginho, que cresceu muito dentro da competição. A dupla que chegou, a Nirlay e o Nery, estão bem seguros ali, já tinham entrosamento, já vinham trabalhando antes. Tivemos um pouquinho mais de precaução no início com o Nirlay, que vinha de lesão. Então, tudo isso a gente vai avaliando, testamos ali, usamos bastante o Salinas, usamos o Isaac também. Então, o importante é todos estarem preparados para no momento que tiver oportunidade, entrar bem e passar segurança para todo o sistema. E isso se adquire conforme o ritmo de jogo. Eles estão em uma adaptação muito boa e vêm em dois jogos muito bem. Eu fico muito contente, fico muito feliz, mas eu sei que no momento que chegar os cartões, quem entrar também tem que estar bem e manter essa mesma pegada. Em relação ao ataque, a nossa equipe, nosso sistema faz com que a equipe crie bastantes situações de gols. Tivemos hoje duas, três bolas que passaram no segundo poste. Tivemos, a gente treina muito essa bola, cruzamento na marca do pênalti para chegar de frente, finalizações. Eu acho que a equipe vem criando as chances de gol. Cabe ali detalhe técnico individual de estar concluindo de uma melhor forma. Eu acredito que não é que me preocupe. Eu acho que me preocuparia muito mais se a gente não criasse chances de gol. E o Confiança vem criando em todas as partidas. A gente, se eu não me engano, é um dos ataques mais positivos. até nos números do scout aí mostra que se fosse ranquear a classificação da equipe pelo número de chances de gol criado e o número de chances bem defendida e segura, a gente estaria em uma colocação muito boa. Mas tudo isso a gente vai ajustando dentro da competição. Estamos caprichando ali nos treinamentos com os atacantes para estar concluindo de uma melhor forma. Mas é o que a gente fala. A gente consegue levar a equipe até o último terço, a criar situações. Ali vai muito do individual, vai muito do particular ali do atleta estar conseguindo fazer os gols. Mas vamos seguir trabalhando que a bola vai entrar e isso vai dando mais confiança e mais motivação para eles estarem fazendo gol. e está chamando um pouco mais a responsabilidade da frente do gol. Bem, essa foi a última resposta de Rodrigo Santana. Ele fala sobre como ele conseguiu encontrar a zaga. Fala dos dois jogadores, dos testes que fez. Vai testando os jogadores que ele não chegou agora, não teve tempo de fazer a mistoso para ir testando. Até que ele encontrou a dupla boa, mas falou que não só é a dupla, é o sistema. Então ele encontrou também o Serginho, uma boa proteção ali na defesa. Ele não citou Jemerson, mas eu boto aí Jemerson, que também encaixou ali como um segundo volante. Um homem de meio campo, como um de ser mais moderno, às vezes ter essas nomenclaturas de volante, meia e tal. Um segundo homem de meio campo protegendo a zaga. Os próprios laterais, com o João Paulo voltando e por vezes fazendo quase um terceiro zagueiro. Então tudo isso fez com que o sistema como um todo, não só a dupla de zaga, mas claro que a dupla de zaga é fundamental para isso. fez o sistema como um todo funcionasse melhor. Sobre a questão do ataque, ele fala que está satisfeito com a criação das jogadas, porém, falta concluir. E essa coisa da falta de conclusão, a conclusão com mais calma, com mais precisão, ele já vem batendo nessa tecla há muito tempo, ele não é um cara que se esconde dos problemas. Então, resta saber se assim como ele encontrou a melhor organização para a defesa, ele vai encontrar a melhor organização para o ataque, que vá fazer esses gols e organizar essas linhas de marcação. Mais uma boa entrevista de Rodrigo, mostra que ele está calmo, está sereno, está sabendo onde ele quer chegar, está com o time na mão, tudo indica que está sim com o time na mão, e que pode ser que, aos poucos, como está acontecendo, o time siga evoluindo mais. Teremos um grande desafio terça-feira contra o Curitiba, para a nossa sorte, o Curitiba vem com os desfalques, isso pode facilitar um pouco o nosso trabalho. É isso, turma, deixe sua opinião, o que você achou ainda da entrevista de Rodrigo, não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal, isso é muito importante para a gente, como eu sempre falo em todos os vídeos, e eu preciso repetir, preciso tornar isso um mantra, não só meu, mas também de vocês. É isso, muito obrigado a todos, saudações proletárias, e fui. Tchau, tchau, tchau.